Vou começar aqui com a seguinte reflexão. A taxa de desemprego tem caído, vamos dizer, a princípio é positivo, mas ela, na nossa avaliação, reflete cada vez menos a realidade do trabalho existente no capitalismo contemporâneo. Por quê? Porque ficar desempregado não é uma alternativa para a grande maioria das pessoas. Elas precisam buscar algum tipo de rendimento para poder pagar suas contas, para fazer frente às suas despesas. Então, a taxa de desemprego é atenuada, mas o que se criou nos últimos anos, aqui, nos últimos 40 anos, com algumas exceções, obviamente, aqui, né? O que se criou nos últimos anos? Uma série de ocupações extremamente precárias. E o crescimento das pessoas que atuam em atividades de baixíssima produtividade, que atuam na informalidade, que atuam por conta própria. Então, só um dado para a gente olhar qual é a dimensão do problema do mercado de trabalho brasileiro. Se nós somarmos, pelos dados da PNAD contínua, as pessoas que estão na informalidade, mais a força de trabalho potencial, que envolve os desempregados, os desalentados, mais os que dizem que querem trabalhar, mas estão sem condições de exercer atividade, nós vamos ter 54 milhões de pessoas. Esse é o tamanho do problema do mercado de trabalho brasileiro. Ou seja, 54 milhões de pessoas aqui estão numa situação extrema de precariedade pela informalidade. Tudo bem que tem alguns informais melhor colocados, mas a grande parte dos informais está nessa condição por estratégia de sobrevivência. É verdade que, depois do tempo, ele se construída nisso, e não vai se reinserir no mercado de trabalho. Aqui nós não estamos considerando milhões de outras pessoas que estão em atividades com baixas remunerações. Com baixas remunerações. Mesmo que o salário mínimo tenha subido para 1.409, tenha um abutido aumento real, de novo no governo Lula, mas é um salário muito baixo para fazer frente às despesas de uma família. Para fazer frente a uma despesa da família. Então, o que nós temos? E aqui, eu acho que isso que mostra um pouco os indicadores um pouco mais contemporâneos, um nível de descontentamento muito grande das pessoas no mercado de trabalho. No mercado de trabalho. Então, por isso, o retrato que a gente faz no mercado de trabalho, ele não pode ser observado pura e simplesmente pela taxa de desemprego. Ele precisa ser observado olhando o conjunto das situações que nós estamos vivenciando. E aqui, olhando fundamentalmente que as pessoas precisam trabalhar, estão trabalhando, muitas delas, mas ganhando muito pouco e sentindo que elas não conseguem ter uma vida decente pelo salário que elas ganham. Acho que essa é a situação que nós podemos dizer, em resumo, um pouco do ADK Trabalho. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.